Você acredita em Deus? Você tem fé para ouvir o que eu vou te falar? Você crê que nesse momento Deus preparou uma mensagem para mim falar para você? Ele manda eu falar para você que vai ficar tudo bem. Nem todos os dias as coisas vão do jeito que nós queremos. Mas tenha certeza, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus me trouxe aqui para falar para você que essa fase vai passar. Se você crê, feche seus olhos que eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu quero apresentar a vida desse campeão, dessa vencedora, desse guerreiro e dessa guerreira que já passou vários tipos de dificuldades, mas não abaixou a cabeça. Ainda que o inimigo se levante, ele se levantou para cair. E cada pedrada, pai, que essa pessoa levou foi uma experiência que ela está carregando no dia de hoje. Se não fosse a dor, não ia ter crescimento. Se não fosse a pancada, ele seria a mesma pessoa. E para isso, Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer, vai ficar tudo bem. Se você crê nisso, digite amém, digita eu recebo. Com certeza, a sua vida será transformada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. E aí Amém.